Raione, exclusividade, o número 1 do Brasil Espirro lança, 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 lança Espirro lança, 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 lança Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu tô aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Era imposto no bailão, trouxe um molde pra nós dois fumar Eu tô aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, grita ao fim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, grita ao fim de transar Chapa de... Eu tô chapa de... Lipinho mp3.net Chapa de... Eu tô aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, ela imposto no bailão Trouxe um molde pra nós dois fumar Eu tô aquele lança na mão, abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, grita ao fim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, grita ao fim de transar Como é que nós estamos lá Chapa de... Eu tô chapa de... MLCDs, humoral de Nova Canaã, Bahia Espirro lança, grita ao fim de transar Espirro lança, 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 lança